O que é o atlas da violência? Como, por exemplo, flexibilizar o porte de armas e entre outras? Olha só, o nosso problema na Amazonas é o tráfico de drogas. Nós estamos ali numa região de fronteira com Peru e Colômbia, que são os dois grandes produtores de drogas. Nós temos uma extensão muito grande de floresta por um quantitativo muito pequeno, por um efetivo muito pequeno de exército, de polícia federal, civil e militar para fazer aquela guarnição das nossas fronteiras. 70% dos crimes e desses homicídios aí que o senhor acabou de me mencionar tem relação com o tráfico de drogas. As facções criminosas no estado do Amazonas estão em guerra. E como é que combate o tráfico de drogas? Primeiro, a gente tem que guarnecer ali as nossas fronteiras. Nós temos uma extensão muito grande de mata e de rio para ser guarnecida pelo exército, pela polícia federal. É fundamental. Nós já temos, inclusive, há ali uma atividade das forças armadas, mas ela precisa ser intensificada e é preciso fortalecer essa integração entre as polícias ali na fronteira. E outro caminho também muito seguro para a gente fazer isso é dando perspectivas para os jovens, através do lazer, do esporte, cultura e educação.